A E. Aião, pensavas que me esquecia de ti Minha malta precisa de perceber a ausência Não vamos, mesmo que não aceites o presente Não! Teste de me enxergar a baixo Aqui é um Ekzemez, nunca é só desistir Imbilá-los, não queres sofradas Saber-me bem, só digo que não sei Ecoando ao passado, agosto 2009 Melhor momento da carreira, algo que ainda comove Por mais que inove, isso por vezes só me fode Aparecer suposto amigo, apelidado, multa-vote Sentado numa dança, como gente de confiança Era gajo da pesada, só queria a festança Um dia com fala mansa, falava de aventurança Pegando a tua poupança, vais ver como mudaste em França Com concertos agendados, pensei num tempo e explorar A insistência diária dele deixou-me confiar De cabeça perdida, no alto estava pronto a aventurar Conociei amigos e caminho aqui não estavam a acreditar Betemo-nos à estrada, com uma carga bem pesada Era o único condutor, o ambiente me agradava Tras patrolares no meu carro, nenhuma aura me inspirava Dormi a noite dentro, os APS é que me guiava Pensaste-me deitar abaixo, mas aqui o eximei não pensaste insistir Queridos, não regresso a casa, mas sempre me resolvi De cabeça perdida, não consegui Pensaste-me deitar abaixo, mas aqui o eximei não pensaste insistir E nos me regresso a estar, mas sempre me venho sozinho e consegui Após termos chegado em poucos dias resgatado Alguém abria apressado, estudei-me estava fechado Já conhecia bem a peça, não fui o primeiro convidado Maneira simpática de conhecer o teu cunhado Estava preocupado e levou-me para casa a ver Contou onde estava metido e falei que não a esperto Bebeu para guardar à distância e eu que vi de segredo Apresentou aos imigrantes e explicou o que sucede Afinal éramos mentos, a vida endireitou Pelo menos voltei à rádio, minha voz ainda brilhou Mesmo sem saber a linda grata que tenho a gestou Mas me estou a ouvir à tua, que no regresso tudo mudou Novembro de 2009, após a 117 de três dias Todos pensavam que voltei à tua, pelo que dizias Já não mudavas, não me sentia, me disseram que te desfias Mas Deus protegeu-me de neve e noites frias Entaste-me deitar abaixo, mas aqui o eximei não pensaste insistir Queridos, o meu regresso a casa não percebe-me bem sozinho e consegui Tentaste-me deitar abaixo, mas aqui o eximei não pensaste insistir Queridos, o meu regresso a casa não percebe-me bem sozinho e consegui Tentaste-me deitar abaixo, mas aqui o eximei não pensaste insistir Queridos, o meu regresso a casa não percebe-me bem sozinho e consegui Este ano quero uma família, uma família especial Se não tiver uma família, veja minha mãe natal Este ano quero uma família, uma família especial Se não tiver uma família, veja minha mãe natal